E aí? Beleza? Deixa eu dar um pito. Sou o Mago dos Mistérios. Beleza? Aqui é o canal dele, Mago dos Mistérios. Gente, eu tenho um TikTok e um Instagram chamado Mago dos Mistérios. Lá tem algumas coisas que eu posto, lá de vez em quando, mas eu posto. Tá mais piada lá? Se gostar, siga. Apertar e botar não dói. Sabia? Não dói apertar e botar. Não, segue canal de macumbeira, mas gosta de olhar, né? Tá bom. Tem medo que os outros vão pensar na tua vida, né? Mas os outros não pagam a tua culpa. O meu contato está aqui embaixo na descrição do vídeo ou no título do vídeo, tá, gente? Mas às vezes as pessoas me perguntam qual é o meu contato. é mais 55, 5, 1, 9, 8, 1, 22. Não. É esquecido. Ó, esquece. Mais 55, 5, 1, 9, 8, 1, 26, 22, 08. Entendeu? Ou o que é que eu desenho? Vamos lá. Como se tornar um bruxo? Para se tornar um bruxo é uma caminhada muito longa. Muito longa. São muitos anos de estudo. Muitos anos de fundamentos. Não é fácil, gente. Sem dizer o custo. Tem muitos clientes que procuram Perguntam o preço de uma consulta Preço de um trabalho E acabam não fazendo Ou não fazendo a consulta Achando que é caro Um médico Ele leva ali 6 anos para se formar Ele gasta Uma fortuna em 6 anos Em material didático, alimentação Passagem E mensalidade Mas ele ganhou a bolsa de estudo Beleza, ele ganhou a bolsa de estudo Mas ele Material didático ele não ganha Passagem ele não ganha Alimentação ele não ganha Roupa ele não ganha Sapato ele não ganha Isso aí, custa E ele vai dar uma consulta gratuita? Ele vai dar uma consulta Barata? Sendo aí que ele gastou Uma fortuna para se formar? E pode ter certeza O que um médico gastou Para se formar Médico Ele não consegue ser um bruxo O médico é 6 anos Um bruxo estuda para a vida toda Um bruxo ele nunca para de fazer ritual O médico não A mesma coisa é o advogado Aí as pessoas vêm e choram Para pagar uma consulta Ou choram para fazer um trabalho Cara assim Tu vai gastar com espaço Tempo Rituais Roupas O custo é bem mais Do que o diploma De um médico Bem mais E a responsabilidade também O médico cumpriu sua carga horária No hospital Vai para casa E dane-se Um bruxo Não O bruxo Sua carga horária É 24 horas Só para para dormir E olhe lá Senão não tem pesadelo Não tem sonho Mas infelizmente O bruxo é mal visto Pela sociedade É Não é só para ser bruxo não Que tu gasta Pai de santo Também gasta bastante Mas não chega perto Que tu gasta Para se tornar um mago Bruxo Ter todos ali Aí quando tu para Tu acha que terminou Não terminou A evolução espiritual Nunca termina Nunca acaba Sempre está fazendo Um bruxo Para se manter Já Em 10 anos Tu já tem Dependendo da tua dedicação E do teu dinheiro Já bem claro isso Tu já pode abrir uma casa O primeiro passo Tu gastou ali Sentar Todos os teus Exus Todas as tuas Entidades Fazer teu ritual De pactuação Ou não Depende se tu quiser Ou não Mas de que antes Tu faça teu ritual De pactuação Tu trabalha Na alta magia E na baixa magia Na quimbanda Luciferiana E na alta magia 10 anos Tu fez tudo Aí Tu vai abrir a casa Tu vai gastar no teu espaço Tu vai ter que construir um espaço Teu espaço Para Levar Na tua casa Na casa Do teu mar Do teu bruxo Todos os teus rituais Vai começar a trabalhar Dar atendimento Mas tu vai gastar Porque o bruxo Ele está sempre fazendo O ritual Ele está sempre alimentando As tuas As entidades E as divindades De Um médico Não Não é divocada Não Então se tu quiser ser bruxo Tu vai ter que Meter a mão no bolso E ter muita dedicação Anos Dedicação Tu vai estar cansado Teu trabalho E tu vai ter que ir para o templo Do teu mar Para te desenvolver Eu quando era mais novo Muitas vezes eu estava cansado Tem dias que eu nem ia Que eu não tinha condições físicas Eu estava muito cansado Esgotado Eu não ia Isso é normal Mas tu vai ter que fazer Muito sacrifício Do teu tempo Tu vai ter que fazer Muito sacrifício Do teu bolso Mas uma coisa eu te garanto Vale a pena Porque tu vai ter um conhecimento Gigantesco Um aprendizado Para o resto da tua eternidade E sempre evoluir Nesse caminho É desgastante É desgastante Tem rituais que te varam à noite Tem incomodação com o cliente Mas isso é depois Que tu abre teu templo Até lá Vai gastar bastante Os rituais não são barato Os animais não são baratos O axé do mago Não é barato Porque ele gastou E continua gastando E vai gastar Até morrer Quer ser bruxo Quer ser mago Tenha dinheiro E dedicação Mas eu não tenho dinheiro Mas se tu entrar Para uma casa E o bruxo Que tu Entrar Realmente for Não é aquele bruxinho De minha Nutella Que tem por aí Ele vai te levantar Não é da noite para o dia Mas ele vai E tu vai começar a crescer E ter condições De fazer teus rituais Entendeu? O que é que eu desenho? Esse era o vídeo de hoje Entendeu? Beleza Ficou até aqui Até agora Dá o like aí E para de ter vergonha De se inscrever em canal De Batuqueiro Tá? Para Beijo a todos Um abraço aqui Do Mago do Mistério